O Superior Tribunal de Justiça define que créditos do FIES recebidos por instituição de ensino privada são empenhoráveis. Em um caso analisado pelos ministros da terceira turma, uma instituição de ensino recorreu à Justiça pedindo para que os créditos de valores recebidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, fossem considerados empenhoráveis, sendo concedidos por certificados financeiros do Tesouro ou seu equivalente financeiro. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou o pedido porque entendeu que não há uma questão de ordem pública envolvendo o caso e que esses créditos não se enquadram na empenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil. Isso porque não existe uma obrigação de que os recursos sejam compulsoriamente aplicados em educação. A instituição recorreu ao STJ e a relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, salientou que além de remunerar os serviços prestados, os créditos recebidos do FIES retribuem a oportunidade dada aos estudantes de menor renda de obter um nível superior, aumentando suas chances de inserção no mercado de trabalho e de melhoria da qualidade de vida. Por isso, para a relatora, permitir a penhora desses recursos poderia frustrar a própria adesão ao programa e os objetivos do FIES. Os ministros entenderam que o intuito de fazer prevalecer o interesse coletivo em relação ao interesse particular justifica a empenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação. Legenda Adriana Zanotto